O que você vai apresentar? Eu vou fazer um vlog. Meu Deus do céu. Vai comendo a mão abaixo. Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou na casa da minha tia. Dá oi, Duda. Oi, pessoal. Tudo bem? A gente está aqui e nós vamos andar procurar o que fazer, vem. A gente depois vai apresentar um vídeo assim, quem sabe canta e dança. Pronto. Primeiro a gente vai andar para fazer a direção. Para poder procurar alguma coisa para fazer, não sei lá. Isso. Mãe, nós vamos andar, tchau. Nós vamos andar. Para almoçar o irmão, Gabriela. Temos um integrante novo no meio do grupo. E nós estamos andando. Ah, mas depois a gente vai fazer quem sabe canta, né? A gente acabou de almoçar, então vamos fazer a digestão. Depois a gente vai fazer a cantoria e a dança. É. Você vai chegar com vontade. Daí a gente vai postar para o YouTube. A gente vai ser muito legal. Agora a gente vai assistir e vai ver quem conseguiu fazer o melhor. Então, adeus para vocês. Tchau. Tchau, Maria. Estou amargando ainda. Ai, meu Deus. Ai, que coisa. Ai, gente, que da hora. Só um monte de mato, né? Mas... Tem que tomar cuidado porque aqui tem muitas cobras. É. Ninho de cobras. Aonde que tem ninho de cobras? Ali, naquela madeira. A gente está muito longe. A gente vai subir até a cerca. Vai voltar. Está tudo bem. A gente vai tentar postar para o pessoal do YouTube, tá? Tchau. Vamos então, pessoal. Estamos chegando até a cerca. Tchau, tudo de boa. Gabriel. Esse é meu irmão, Gabriel. A minha mãe pediu para a gente levar ele junto. Então, a gente vai levar, né, Clara? Eu vou fazer uma... Ah, minha perna. Eu quero achar sinal nesse lugar. Ai, gente, aqui tem internet só que ninguém sabe assim. Então, vamos procurar sinal. Dá a mão para ele agora. Eu vou cantar. Deixa eu dar um monte. Cadê a sua tia? Quem mora aqui? Ai, cara, tem receio um pouco. Ai, gente, cansa, viu? Cansa mesmo, pessoal. Também tomar dois copos cheios de refrigerante, também? É. Então, pessoal, do YouTube, a gente vai embora agora. Depois que a gente acabar essa caminhada, a gente fala com vocês de novo. Ai, gente. Tá bem? Tchau para vocês. Um beijão enorme. Gente, por favor, mandem os desafios. Vamos ao Facebook e no meu... 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 Eu vou falar agora agora que eu não sei. Agora a gente vai embora.